Eu queria falar um pouco dos nossos desafios como discipuladores. Eu estava lendo em Mateus 9,35 que Jesus andava por todas as cidades. Ensinava o povo, andava com seus discípulos e ia dividindo responsabilidades com eles. Jesus não era apenas um professor que se dedicava algumas horas por dia para dar lições de moral para as pessoas. Não, ele discipulava junto, ele sentia compaixão pelo povo. Por isso o ensino dele era com amor e dedicação e não por sentir-se obrigado. Jesus olhava para a vida das pessoas e não ensinava apenas uma lição, mas ajudava essas pessoas a se libertarem dos seus problemas, das suas dificuldades. Então eu creio que a grande diferença entre o discipulado que Jesus praticava e os nossos métodos de ensino é a compaixão. Isso é lindo. Jesus sentia compaixão pelas pessoas a quem ele ministrava e ensinava compaixão. Muitas vezes temos muitos professores e muitas igrejas que sentem necessidade de ter um público para ouvi-los e ensinam com orgulho. Mas a diferença de resultados também é clara e muito diferente. Jesus conseguia cada vez mais discípulos dispostos a segui-lo. E tudo que as igrejas conseguem são novos alunos matriculados, numa classe ou grupo, que não estão dispostas nem a estudar a lição da semana seguinte. Então nós que ensinamos, discipulamos, nós temos que fazer diferença. Porque a pessoa que ensina ou discipula faz toda a diferença. Então um dos grandes desafios para nós hoje é transformar os professores em discipuladores. Nós temos que ser discipuladores, não como dar uma aula, passar uma lição, não para andar junto com o novo convertido, ajudá-lo, ter compaixão dele. E quando essas pessoas não desejarem apenas dar sua aula semanal, mas tiverem compaixão dos seus alunos e começarem a desenvolver um relacionamento pessoal com eles, aí a coisa vai mudar mesmo e para melhor. Mas para que isso aconteça, nós que ensinamos e discipulamos, precisamos, em primeiro lugar, amar os discípulos e sentir compaixão por seus ouvintes, pelos nossos ouvintes. Mateus 9, 36 diz que, vendo ele, Jesus, as multidões, tinha grande compaixão delas porque andavam cansadas e abatidas. Então veja que nós, professores, discipuladores, que não sentimos compaixão pelas pessoas que desejamos alcançar, poderemos fazer até um bom trabalho, mas será apenas um, vamos dizer assim, um professor, um profissional eclesiástico. Não, temos que ter compaixão. Segundo lugar, temos que chorar por eles, pelos novos convertidos, por aqueles que estamos ensinando. Um discipulador deve sentir compaixão pelos seus discípulos, a tal ponto que sinta as dores do outro e chore por ele. E também, terceiro ponto, ensinar com mais amor, porque o amor pelas pessoas é o que movia o coração de Jesus. Movia o coração dos apóstolos, o coração de Paulo. Foi o amor por Saulo que moveu Barnabé a se aproximar dele para discipulá-lo. E durante vários anos, quando ninguém mais acreditava em Saulo, lá estava Barnabé tendo compaixão, amor pelo seu discípulo. Em quarto lugar, nós temos que manter um relacionamento pessoal com Deus e receber essa ministração do Espírito Santo para que nós possamos transmitir. Porque só é possível ministrar a um novo convertido que nós estamos ensinando, aquilo que Deus ministrou já em nossa vida. Só é possível fazer aquilo que Deus quer quando nós já recebemos a ministração do Espírito Santo em nossas vidas. Isso significa relacionamento pessoal com Deus, que faz toda a diferença entre a nossa vida e a vida daqueles que serão discipulados por nós. Obrigado. Obrigado.